Olá, você tá bem? Você tá legal? A gente quer saber. A gente quer saber. Namastê, bitch. Bitch. Então a gente vai ter mais um episódio do Ela Disse. Ele Disse. E o que será que a gente vai estar falando dessa vez? Hum, sabe qual é a grande brincadeira disso aqui? Eu não deixo ela ficar sabendo. E o que é legal é, não importa qual é a nossa história, não importa o que a gente faz fora dessa tela, seja lá o que aconteça, eu tomo cuidado dela não saber algumas coisas, principalmente em relação a esse quadro. E mesmo me produzindo, tem algumas coisas que eu falo simplesmente não. Eu vou escolher esse ponto final. Nossa, mano, tá aquele que manda, né? Mandão, o cara acha que tá com tudo. Acabei de admitir, sou chato pra caramba. É, ele não deixa ver nada. Ele simplesmente escolhe a pauta e fica com ele. Ele não mostra pra mim. Mas é porque também tem um pouco a ver com a minha história de produtor, eu acho. Então, às vezes eu não quero deixar tudo também, o controle pra... pra você. Ah, mas eu teria que saber, eu teria que ver antes, estudar antes pra depois vir aqui e falar, né? Mas eu acho que essa é a grande sacada desse quadro. Eu saber, eu me preparar e ela não. É. Até porque quando a gente tá argumentando, geralmente eu acabo falando, é, você tá certa. Na grande maioria das vezes, eu acho que 98% no final você acaba me convencendo. Eu acho que a gente acaba chegando num ponto comum, o denominador comum dentro da nossa história. Mas que a última palavra sempre é de quem? Eu acho que a última palavra é feminina, as mulheres mandam em tudo. Então, eu vou dar o jeito sempre nesse quadro, ela disse, ele disse, de que ela não sabe o que a gente vai estar falando. Vou tentar ganhar essa batalha, por menos um! Deixa ele tentando, deixa ele tentando. Tá preparada pro tema? Preparadíssima sempre. Não tem a menor noção? Não. Então, vamos lá. O tema de hoje é... Tcharam! Homem pode ser amigo de verdade de uma mulher? Pode? Claro que pode. Claro que não pode. Como que não? Você conhece a verdadeira amizade de um homem e uma mulher, mas amizade pura, sem nenhum tipo de interesse, sem nenhum tipo de atração sexual? Conheço. Conheço. Você vai falar assim, não, o cara tem que ser gay. Eu vou falar isso. Essa é a minha mulher. E não tem preconceito, porque a gente não é preconceito outro. Não temos preconceito nenhum. Não, eu acho que é ok. Os gays, ótimos, são ótimos amigos de mulheres. A gente sabe disso. E um casal hétero, de homem e mulher, eles podem ser somente amigos? Tudo depende do que você sente pelo outro na hora que você conhece. Por exemplo, eu tive grandes amigos que foram amigos somente na faculdade e são meus amigos até hoje. Mas que garantia que você tem que nenhum desses amigos ficou do seu lado sentindo algum tipo de atração sexual ou até pensando, olha, mas de repente se eu investir nessa amizade, eu vou conseguir levá-la para a cama? A gente nunca sabe. Então, essa certeza absoluta eu acho que a gente não tem. Os sexos são opostos e você pode, de repente, estar atraído um pouco, achar bonito, ou de repente, ah, numa oportunidade, numa noite chuvosa, sei lá, num dia frio, qualquer coisa desse tipo. Precisa de um PA? Precisa de um PA, você fala, ah, isso daqui tá aqui, tá bom. Para quem não sabe o que é PA? Ué, falou eu, eu falo você. É um pinto amigo. É aquela coisa da noite chuvosa, né? Quem não tem um dia vai ter. Sempre alguém. Agora, um homem não tem uma XA, né? Tem, tem. Será que fala? É BA. Ah, BA, eu pensei de xaxó. Não, é BA. B a bafa, né? Tem. Mas então, aí a gente vai... Amizade colorida, amigo colorido. Mas então, a gente vai cair no que eu tô falando, um homem hétero não vai ser amigo de uma mulher hétero. Então, mas é o que eu tô te dizendo, amor. Na realidade, pode ser que você se aproxime da pessoa num primeiro momento, talvez achando bonito ou não e que você continue sendo amigo dessa pessoa. Entende? E essa amizade fica. Eu tenho amigos de anos. Peraí, mas então o que você tá me dizendo é que pode ter essa amizade sim, mas a pessoa vai estar escondendo esse sentimento, essa atração lá atrás. Não, às vezes não tem essa atração. Não é possível. Pode ser que as pessoas se aproximem por afinidades. Por exemplo, ai, eu tô, tenho um grupo de filosofia. Tenho amigos com quem adora conversar a respeito de filosofia. São pessoas que nunca me atraíam e eu acho que eu nunca os atraí. E somos amigos. Conversamos, batemos papo pelo Skype, pelo telefone, pelo Face, enfim, porém, em lugares. Entendi o que você falou. Tá, então tem a ver com o lance da atração mesmo. Então, eu vou dar uma pimentada. Agora, é amigo que você se atrai. Você fala, oba, vamos fazer o que é. Eu vou dar uma pimentada nessa pergunta. Você acha que um homem maravilhoso hétero pode ser amigo de uma mulher esplendorosa, gostosona hétero? Mesmo no lado físico, a resposta é a mesma. Porque assim, você pode ser lindo, maravilhoso e não me atrair. Ou você pode ser feio, estranho e eu ficar atraída por você. Não dá pra saber. Tá, a gente sabe que é muito subjetivo. É, porque tudo depende da atração. Mas o tema em questão, ele é muito simples e concreto, muito coerente, é muito papo. homem pode ser amigo de mulher? Então pra mim pode, pra você só vai falar. Pra mim não. Então, quer dizer, toda pessoa que for amigo, você acha que vai pegar? Não. Mas eu acho que sempre lá no fundo fica aquela coisa, a gente já falou no vídeo de contrato, tudo é base de contrato, né? A gente tem um relacionamento, agora o nosso contrato diz isso e isso e assim. Isso. O nosso contrato reza isso e nós vamos respeitar. Mas isso não vai fazer com que eu não me sinta atraído e vou apanhar. Por outra pessoa. Por outra pessoa, por outra mulher, isso não pode, isso não pode, não, mas isso também acontece com você. Será que você nunca vai lá pra uma pessoa e vai se sentir atraída e esse cara vai ficar perto de você só querendo ser amigo? Como é que você controla uma sensação? Como é que você controla? Um sentimento desse. É o que eu tô dizendo, depende de caso pra caso. Por exemplo, podem ter caras que você vai falar, puxa, que cara legal, bom de papo, legal pra bater papo no Face, no WhatsApp, no escamão. e pode ter cara que você fala que cara inteligente, agradável, e aí você tá numa noite, bebeu demais, tomou vinho, sei lá, fez qualquer coisa e foi que foi. Ai, meu Deus, a barba. As pessoas fazem algumas perguntas pra mim que às vezes eu fico pensando, mas será que dá pra fazer isso? Será que não dá? E o assunto é sério, um homem não pode ser amigo de uma mulher. De verdade mesmo, não pode. E por quê? Porque ele sempre vai estar querendo comer aquela mulher. Ele vai querer comer aquela mulher. Quer dizer, eu tô ferrada. Claro que se ele diz, olha só, mas é que se acha, velho. Não, gente, porque eu tenho amigos que são incríveis, assim, que eu adoro e que jamais nada com eles. É sério. Tá, mas você pode... Agora, você tá dizendo assim, pode ser que de repente eles em relação a mim, é isso? É. Olha, nunca demonstraram nada não, pelo contrário, demonstraram que me achava feia. Detalhe. Não, mas você entende o que eu falo. Eu também concordo com você do lance da atração. Eu não me sinto atraído por todas as pessoas que olham na minha frente. Você pode falar, essa mulher mais linda do mundo, ou no caso, se for um cara que gosta de homem, esse é o homem mais bonito do mundo. Não importa. Você tá na frente de uma pessoa e essa pessoa mais linda do mundo. Você não tem amigas. Amigas? Amigas que você fala, não, são minhas amigas e eu não quero comê-las. Eu tenho amigas. Então? Mas, é... Mas você ia comer todas as suas amigas? Não. Não sei se... Eu não sei se a palavra é assim, mas em algum determinado momento você olha pra aquelas amigas de um jeito que bate o rio. Bate forte o tambor. O que você vai fazer? Você tenta confiar na outra pessoa, né? Que a outra pessoa, se for fazer alguma coisa, não vai fazer na tua cara. Pra você não ficar chateada. Porque os olhos não veem. É. Porque os olhos não veem o coração no sente. Pode falar, que otário que é essa mulher. Não é isso. É o que eu penso. Eu penso assim mesmo. Seria difícil você ver um relacionamento seu sendo o melhor amigo de alguma fulana que você fala, uau, que mulher linda. mas eu ainda acredito que tem pessoas que não tem esse esse furor de querer alguma coisa, sabe? Então você acha que, por exemplo, duas meninas lésbicas elas podem ser super amigas e que nunca vai haver nenhum tipo de atração? Acho. Ou dois caras gays super, 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 hiper, mega amigos e nunca vão ter... Acredito. Acredito mesmo porque eu tenho amigos mesmo. São gays e que nunca ficaram. E são gays, só são amigos. Nunca ficaram. É. Ah, mas como é que você pode dizer tudo isso? Aí eu sei que não ficaram. Pelo jeito como se tratam. E se tratam como irmãos mesmo. Eu tenho mais amigos gays do que amigas lésbicas. Mas tenho amigas lésbicas que são amigas entre elas. Como também tem amiga lésbica que já pegou a amiga lésbica. Enfim, eu tenho tudo quanto é tipo de amigo. Mas também não é. A gente é do mundo cultural. Quer dizer, a gente tem uma cabeça muito aberta, né? Então não tem essas frescuras. A gente não fica julgando as pessoas pela atração sexual porque isso é ridículo. Não é da minha conta, não é da sua, não é da conta de ninguém. O importante é a pessoa ser feliz. Não importa quem ela ame. Ela tem que ser feliz com aquilo que ela escolheu pra ela. Então significa que um homem não pode ser amigo de uma mulher. Então significa que um homem pode ser amigo de uma mulher, sim. que tem homens que só vão com a intenção de ter amizade. Não vão com a intenção de comer. Melhor dizer. É, não chegamos, né? Conclusão nenhuma. Mas então, como que vale é sempre o que eu penso? Ah! Fechamos com um homem não pode ser amigo de uma mulher. Ele tá falando isso porque ele é homem. Esse cara deve ter segundas intenções com todo mundo. Não, não é nada disso. É, porque do jeito que ele tá colocando ele não vai ser amigo de ninguém. Não, é que eu tô entendendo. Então significa... Ai, que... Eu vou mudar então, final. Chegamos à conclusão de que um homem pode ser amigo de uma mulher. Chegamos juntos à mesma conclusão. Pode? Pode. Então você pode ser amigo. Então você tem amiga que você não quer comer. Tem. Ai, que... Ai, que... Não, não é isso. Mas assim, numa hora ou outra como uma noite chuvosa você pode ficar. Não, eu não tô falando que você vai ter. Eu não tô falando que você vai ter. Mas pode acontecer de mesmo de você ser muito amigo rolar o clima lá na hora e você se segurar. Pode acontecer, sim. Então não pode ser amigo. Nesse momento ele não é só amigo. Ele é amigo colorido. É, dá pra perceber que não existe uma resposta. Não existe o sim, não. Não existe o sim. De novo, a gente volta ao consenso de que não tem aquela... Que a unanimidade é burra não tem a verdade absoluta. Porque assim, depende de cada caso. Tem casos que vão ser extremamente amigos e não vão querer te comer. E depende do cara que às vezes o cara quer te comer e o outro só quer te comer. Ou o cara quer te comer e quer ter algo mais. Nossa, quanto comer, gente. Fala sério. Então é assim, ó. Quer ser amigo vá ser amigo. Não, quer ser amigo e quer fazer uma cursa lá faça que você tiver vontade. Ah, se tiver vontade. Como ela mesmo disse vai ser feliz que você ganha massa. Sim. E não se importe com a opinião dos outros do que os outros ficam falando. Claro, também não seja um porra louca, né? Enfim, tome cuidado principalmente com a sua imagem mas para de ficar tão preocupado com o preconceito do outro do que a sociedade diz porque no fundo você só tem uma vida e não tem coisa mais triste do que quando você para pra pensar e fala poxa, será que eu vivi de verdade? É, então se você ficar pensando realmente querendo agradar gregos, troianos e por aí vai você não vai conseguir fazer nada do que você tiver afim de fazer. Nada. A sociedade ela vai te colocar regras, formas e coisas engessadas pra você seguir. Aí vai de você se você acha aquilo certo vai de você se você quer ser daquele jeito quem achar que tem que ser tradicional e tá feliz em ser tradicional maravilha quem achar que tem que ser liberal e vai ser liberal maravilha é aquilo que eu disse vá conforme aquilo que te deixa bem se você pega tudo engessado e traz pra você como se aquilo fosse a regra você não cria nenhuma exceção você não coloca a sua marca a sua personalidade não tá ali concordo eu acho que o mais legal é você a tua personalidade ficar em evidência porque você tá fazendo as coisas do jeito que você acha que é o correto pra fazer e vai vivendo e vai ser amigo de todo mundo então ou não vai ser amigo vai ser PA vai ser BA se você tiver namorado namorada esposa marido não deixa ficar sabendo mentira não deixa ficar sabendo que senão brincadeira viu gente brincadeiras à parte tá então é isso a gente espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audiência isso mesmo a gente se vê no próximo vídeo namastê tchau tchau tchau